Amor, chegamos. O coração parece que vai sair pela boca. Esperem aqui. Estão perdidos? Aqui é o acampamento do Senhor Abraão. Era exatamente esse o lugar que eu procurava. E vocês como é que se chamam? De quem são filhos? Sou filha dos Dion e da Esté, mas a minha mãe mora no céu. Esse aqui é meu primo, Matheus. Meu pai se chama Gerson e minha mãe, Raviva. Raviva? Saudade dela. Minha mãe. Vamos lá falar com ela. Acho que é melhor eu ir sozinha primeiro, tudo bem? Toda a razão. Claro. Bom, é muito prazer. A gente pode falar melhor depois, tá bom? Calma aí. A senhora nem disse o seu nome. Eu me chamo Leora. A filha da tia Mila, que foi embora um tempão atrás? Antes mesmo da gente nascer. E o senhor só pode ser o príncipe. Omar. Ao seu dispor. Mãe? Leora. Eu voltei. Não vai falar nada? Me abraçar? Gritar comigo? Você sumiu no mundo sem se despedir. Anos se passaram. Sem eu saber se você estava viva ou se você estava morta. E agora você está aqui na minha frente. O que você esperava? Eu sempre soube como a senhora estava, mãe. Eu conseguia notícias daqui. Mas eu sei que eu errei. Foi mais forte do que eu. Descobri que o Omar era um príncipe. Doeu não só por eu me sentir enganada. Mas porque eu sabia que era um amor impossível. Eu sempre te apoiei, Leora. Sempre te apoiei. Inclusive eu insisti pra você perdoar o Omar. Pelo visto você me escutou, mas... Você desprezou a minha confiança. Não, não, não. Não foi minha intenção, mãe. A gente passou a se encontrar escondidos porque... Claro, sabíamos que o rei de Gerardo jamais ia me admitir como primeira esposa de seu herdeiro. Que eu saiba o Omar nunca tentou. Ou eu estou enganada. Não adiantaria nada, mãe. Mesmo que ele renunciasse ao trono e fosse viver no acampamento. O soberano jamais deixaria ele em paz. Então a única solução foi fugir. Você percebe que a sua decisão... Girou só em torno do Abimeleque e do Omar. Que em nenhum momento... O seu pai ou eu fomos considerados e nós perdemos a nossa única filha. Eu sinto muito por ter agido assim. Acredite. É como uma estranha pra mim. Eu não sei nada sobre você. Ou o que você viveu nos últimos 15 anos. Mas eu sou a sua mãe e isso nunca vai mudar. Tchau. Isaac, esse é o Omar. O Omar, o filho do rei Abimeleque? A última vez que te vi era só um menino. Foi você que fugiu com a... Leora. Eu não me orgulho de ter raptado a minha amada. Mas meu pai não permitiria a nossa união. Fugimos por amor. Ai, tão lindo. Que isso, Isabel. Foi um alívio eu encontrar vocês. Eu tive receio que tivessem partido dos carvalhais. Eu gostaria de falar com o Abraão, avisar que estamos aqui. Claro. É por aqui. Com licença, Zeca. Vejo que prosperaram. O acampamento está bem maior. É. Trabalhamos duro. Deus nos dá água. Nos dá sol. E a sombra dos carvalhos. Você pode ver. Sim. Queremos ver. Esse o príncipe é o Omar? Eu acho que é ele sim. Está todo mundo falando que Omar e Leora voltaram. Vamos lá falar com eles? Não, agora eu não posso. Abraão me deu uma missão. Partirei em viagem. Tenho muito a providenciar. Mas você vai sozinho? Não é perigoso, Eliezer? Não, não. Vou levar Gerson, Gael, Caleb, Zion e outros servos. Quem serão os visitantes? Gente rica. Pelo jeito da comitiva. Adivinha quem voltou? Não faço a menor ideia. A Leora e o príncipe Omar. Leora? Sim. Ela foi ver a tia Mila e ele foi falar com o senhor Abraão. É hoje que o senhor Omar vai se ver comigo. Não voltamos a gerar. Para Abimelec o Omar está morto. Se você tivesse passado pela cidade, podia ter encontrado com o Mikal. Ela ficou por lá com o Shaya e o Shain. Foi melhor para os negócios de mãe. Eu tenho tanta saudade deles. Me conta mais, mãe. Tanta coisa aconteceu. Suas avós, Elda, Ziva, seu avô Cimei, Sara, Adália, Massá. Todos já morreram. Alguns primos e alguns amigos casaram, tiveram filhos. Zion já é viúvo, coitado. Eu não tenho como contar tudo o que você renunciou a viver. Ou as despedidas que você deixou de fazer. Eu sofri muito com a falta de todos. Mãe, não teve um dia em que eu não tenha pensado em você e no papai. Eu me precipitei muito com relação a essa fuga. E estou sendo punida. O que você quer dizer com isso? Logo que fugimos, foi tudo... Tudo muito maravilhoso. Até que... Aconteceu muito... Pai... Como é que você teve a coragem de aparecer aqui? Não é bem-vinda. Já pra fora. Pai! 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 Não tinha o direito de levar a Leora da sua família ao Mara. Precisava, ao menos, ter falado com os pais dela. Eu reconheço, meu eu. Eu paguei um alto preço por isso todos esses anos. A família de Leora sofreu muito. Pretendo recompensar os meus sogros por tanto infortúnio. Entra, entra, entra! Entra, entra! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não faz assim, meu irmão. Por favor. Covarde. Não foi homem pra vir pedir a mão da minha filha em casamento. Agora a prova ser ainda mais medíocre voltando com o rabo entre as pernas. Eu lamento todo o sofrimento que causei. Vamos conversar... Eu não tenho nada pra falar com você, sujeito de desprezível. Deu, pai, por favor, para! E nem com você. Sou ingrata. Abraão, expulsa esses dois do acampamento. Eles são traidores. Alon, ela é nossa filha, Alon! Tenta se acalmar, Alon! Solta o braço de Leora, por favor, você tá machucando ela. Eu espero nunca mais que cuidar pra esses dois na minha vida. Nós temos uma aliança. Verde! Se verde! Você não tem um dignidade! Para, Alon! Vai fazer uma besteira! Eu entendo a sua raiva, Alon. Mas não é assim que se resolve nada. Foi um erro ter vindo. Omar, vamos embora. Erro. Erro que você cometeu quando rejeitou a sua família pra imorar com esse traste. GENESIS 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 Obrigado.